Isso é Gabriel, galera! Passa o selo! Mostra aqui, que bonito! Dá um tchauzinho pra câmera! Espera aí! Vamos lamber um pouquinho! Dá um close! Dá um close! Ah, tira a mão! Tira a mão! Dá uma tiradinha rapidinha! Olha que bonito! Filma minha cara, filma minha cara! Eu choro! Vai mãozinha, mãozinha! Vamos ir! Caralho! Vamos atirar! Vamos mandar uns pulher!